Um crime hediondo, que apesar de duas condenações, parece ser um tecido solucionado. Alguém torturou, violentou e depois matou três meninas. E o crime parece ser um tecido nem investigado. Hoje nós vamos lembrar do caso das meninas de Alcácer. Oi, gente! Hoje, pela primeira vez, nós estamos na Espanha, não na Itália. Mais precisamente, na pequena cidade de Alcácer, que fica na província de Valência. Conta com pouco mais de 7 mil habitantes. É aqui que vive um pequeno, mas muito unido grupo de amigas. Tony, Desirê e Miriam, de 14 e 15 anos. Todos contam que as três eram inseparáveis e dividiam tudo. Cedês de música, maquiagem, seus segredos. Normais, melhores amigas, adolescentes. Antônia Gomes Rodrigues nasceu em Valência, no dia 25 de maio de 1977. Ela tem três irmãos mais velhos e uma irmã, também mais velha, com quem ela divide o quarto, Luisa. E desde sempre, todos a conhecem como Tony. Ela é mais tímida das amigas, é muito gentil e sempre disposta a ajudar os outros. Desirê Hernandes, conhecida como Desi. Ela nasceu quase um ano depois de Tony, em fevereiro de 78. Desde pequena, Desi praticava atletismo e seus resultados eram impressionantes. Miriam Garcia nasceu em 28 de julho de 78, alguns meses depois de Desi. Miriam era conhecida por sua beleza, que chamava mesmo a atenção. Ela era bem alta e tinha incríveis olhos azuis. No dia 12 de novembro de 1992, Tony liga para uma rádio local, a 107.7. Na ligação, ela aprende para dedicar uma música para o seu grupo de amigas, que incluíam Desirê, Miriam e Esther, uma amiga delas. A música era Major Tom, mas não naquela versão mais conhecida, que é cantada por David Bowie, mas por Peter Sheehan. Infelizmente, essa ligação vai ficar muito famosa. Nela, o jornalista pergunta para a Tony se ela tinha planos para o fim de semana, já que aquele dia era uma quinta-feira. E ela responde que não, que não sabia ainda o que ia fazer. É uma ligação inocente, nada de importante é dito, mas ela fica famosa por causa do que aconteceu no dia seguinte. E o dia seguinte é o 13 de novembro de 92. As meninas se encontram na casa de Esther, elas passaram ali depois da escola, já no final da tarde, não antes de passar numa sala de jogo, que se chamava Zaz, onde elas iam com frequência. As quatro tinham, no final das contas, decidido sair aquela noite, que era sexta-feira. Elas queriam ir numa festa estudantil, que ficava numa cidadezinha ali muito perto, poucos quilômetros dali, chamada Picassém, conhecida por ser frequentada por adolescentes. Só que a Esther não podia ir, ela estava com gripe e ela não tinha como ir para a discoteca aquele dia. Foi por isso que as outras três foram para a casa dela depois da escola, ela não tinha nem ido na escola. Então as meninas ficaram ali fazendo companhia para a Esther, enquanto se arrumavam. E ficaram ali até mais ou menos 8h20 da noite. Quando elas foram vistas por testemunhas, se dirigiram até a discoteca Collor, onde, infelizmente, elas nunca chegaram. Bom, a ideia original era de que o pai de Miriam levasse elas, desse uma carona, mas ele também pegou uma gripe. Então elas decidiram ir pegando carona. E só para a gente lembrar, naquele período ali e na Europa, muito comum pedir carona. Seja para pessoas como mochileiros que estão viajando, até de um país para o outro, ou pessoas que moram nessas cidades mais pequenas, que você tem que normalmente ir para as cidades vizinhas, não tem tudo na sua cidadezinha. Era bastante normal. Bom, quando a polícia entrevistou a amiga delas, Esther, ela disse, citando uma das meninas, A gente vai de carona, assim que a gente encontrar um motorista gentil e com um olhar tranquilizador. Esther acrescenta ainda. Elas eram em três. O que podia acontecer de mal? Bom, até agora nós sabemos que elas não chegaram na discoteca Collor. Mas vamos ver o que se sabia sobre a movimentação delas. Bom, pouco depois que elas saíram, elas foram vistas por um colega de escola, Francisco Antônio Soria, ainda perto da casa de Esther, e isso era por volta das oito e meia da noite. Um outro conhecido das meninas, chamado Francisco José Hervás, disse também ter visto elas sentada no meio fio da rua, a mais ou menos duas quadras de onde o colega de escola tinha visto. E isso mais ou menos no mesmo horário. Esse segundo rapaz conhecia elas de vista, eles não eram amigos, ele era até um pouco mais velho que elas. Mas as conhecia e resolveu oferecer carona para elas, elas aceitaram. Só que ele estava com um problema no carro, ele estava perdendo combustível. Então ele disse para elas que ele ia se dirigir para a oficina mecânica dele, só que ficava na mesma estrada, que era uma estrada pelas estatais, em que ficava a discoteca, mas no lado oposto. Mas como era na mesma estrada, e não era assim tão longe, elas resolveram aceitar a carona, e elas acharam que dali, elas conseguiam pedir uma carona muito mais fácil para chegar até a discoteca. Mas a testemunha mais importante, e última testemunha, foi uma senhora de 63 anos, chamada Maria Dolores. Ela estava olhando pela janela da casa dela, e ela reparou que na frente da casa dela tem um posto de gasolina. Ela lembra de ter visto as três meninas entrarem dentro de uma belina branca, de quatro portas. E ela lembra também que dentro desse carro tinham já três ou quatro homens. Bom, e um detalhe interessante, é que esse posto de gasolina é bem pertinho da discoteca. É uma distância que elas poderiam tranquilamente percorrer a pé, mas elas pegaram a carona. E essa foi a última vez que elas foram vistas. As horas se passam, os pais das meninas começam a se preocupar, e começam a ligar um para os outros para saber se alguém tinha notícia. As meninas realmente não eram o tipo de adolescente que dava problema. Elas obedecem sempre, elas avisam quando precisa, e elas costumam chegar em casa cedo, quando combinado assim. Então, pouco depois das 11 da noite, ou seja, super cedo, os pais resolvem ir até as autoridades para denunciar o desaparecimento. Eles vão até a guarda civil. O que a guarda civil faz? Nada. E eles vão fazer nada por algum tempo ainda. Eles levaram bem duas semanas só para aceitar a possibilidade que talvez o desaparecimento não tenha sido voluntário. Eles levaram duas semanas para aceitar que talvez elas não tivessem fugido. E mesmo assim, vários outros dias se passaram, antes que alguma investigação mais ou menos séria começasse a ser feita. Mas a família, óbvio que já estava distribuindo panfletos por toda a cidade, falando com o máximo de pessoas possíveis. Mas sem a ajuda da polícia, até aquele ponto, não se sabia nem que as meninas não tinham chegado na discoteca. O pai de Miriam, Fernando Garcia, se torna o rosto público do caso. Foi ele que, depois de ir na delegacia na primeira noite e ter escutado da polícia que elas tinham simplesmente fugido, no dia seguinte ele já estava falando com jornais, revistas, o rosto dele já estava na televisão, pedindo para as pessoas, possíveis testemunhas, irem até a polícia e contar se elas tinham visto as meninas. Dar qualquer informação que pudesse ajudar. Ele era incansável, ele tinha medo que o caso esfriasse, que as meninas fossem esquecidas e o caso acabasse sendo arquivado. Então ele começou a bombardear a mídia com informações sobre o caso. Ele fez tantas aparições na televisão que esse período ficou conhecido na história da Espanha como o período do reality show dos horrores. Quando as buscas finalmente começaram, mesmo a área de procura tendo sido alargada até cidades como Granada e Pamplona, que ficam até 500 quilômetros de distância de Valença, nada foi encontrado. Bom, nada não. Como tinha tido as três testemunhas que a gente viu antes, eles tinham a pista do carro branco para seguir. E a verdadeira campanha feita pelo pai de Miriam começa a gerar frutos. Um mês depois, o caso já é conhecido e muito em toda a Espanha. O lado ruim, as incontáveis insinuações contra a moralidade das meninas. Há centenas de chamadas anônimas com pistas falsas. Outras muitas e muitas cartas inúteis enviadas de todo o país. E para não falar dos sádicos e mitômanes que tentavam ainda assumir a culpa do crime sem ter cometido. O lado positivo foi que o ministro do interior espanhol, José Luis Corcuera, mostrou um interesse pessoal no caso. Ele chegou a montar uma task force, uma força-tarefa, dirigida por ele mesmo, combinando a polícia nacional com a guarda civil. E foi aí que o caso chegou até o presidente da República Espanhol, Felipe González. E as buscas se expandiram para países próximos e até outros continentes vizinhos, com a ajuda da Interpol. Mas as semanas se passam sem muitos avanços. E o pai de Miriam deixa o seu emprego para se dedicar 100% do tempo às investigações. E assim as semanas viram meses e já se passaram 75 dias desde o dia do desaparecimento. Era o dia 27 de janeiro de 1993, quando dois apicultores da região, Gabriel e José, se dirigem até as suas abelhas para controlar por causa do grande frio nos últimos dias. E já faziam bem três meses que eles não iam até ali, que era uma região montanhosa de difícil acesso, conhecida como Barranco da Romana, que ficava a mais ou menos 20 quilômetros de Elcácer. E ali, perto de uma cabana, uma casa de fazenda abandonada, Gabriel notou alguma coisa de estranho. Era uma espécie de calha que parecia estar cobrindo um buraco na terra. E um buraco que parecia ter sido feito recentemente, a terra parecia mexida. Ele chama seu amigo José, os dois se aproximam dali e imediatamente vem uma mão com um relógio de pulso saindo da terra. Em pânico, eles saem correndo e se dirigem até a Guarda Civil. Infelizmente, ali na Guarda Civil não tem nenhum especialista naquele dia e os policiais que se dirigiram para o local não tinham o menor preparo para lidar com o que foi encontrado. Os policiais chegaram a pedir para os dois apicultores continuarem ali com eles para ajudar a encontrar outras pistas, outros indícios. Ou seja, um festival de provas comprometidas e contaminadas. De qualquer maneira, o improvisado time de buscas encontrou diversos objetos, muitos deles que não pertenciam às meninas e encontrou também ossos. Mas é o próprio apicultor, Gabriel, que encontra um documento, uma carteirinha de um hospital, o La Fede de Valencia. Esse documento está rasgado em três e está meio enterrado. Essa carteirinha está em nome de um certo Henrique Angles. e eles finalmente levantam aquela calha e ali tinha sido cavada uma cova rasa de mais ou menos 90 centímetros de profundidade e empilhadas ali uma sobre a outra estão Tony, Miriam e Desirê sem vida. O estado de decomposição era já bastante avançado. Bom, no caso de uma cena de crime, o protocolo, acho que no mundo inteiro, é de disturbar o mínimo possível, fotografar tudo e só então começar a recolher as pistas, transferir os corpos e assim por diante. Como podemos imaginar, nesse caso, não foi assim. Foi tirada uma foto antes que eles mexessem em todo o local e nessa foto dava para ver terra e lama praticamente. Resta esperar que as análises científicas de laboratório e as autópsias sejam mais úteis. Assim como no resto da região ali e dentro da cabana também, junto com os corpos foram encontrados diversos objetos, cordas, lixo, várias coisas. E não foi tirada nenhuma fotografia do que estava ali. Foi tirada só uma única fotografia de tudo amontoado já, quando já estava separado para ser levado para análise. Tudo separado com as mãos sem luvas. No dia 28 de janeiro de 93 saiu o resultado das autópsias. Todas as meninas tinham tido uma morte muito violenta e as três tinham recebido um golpe de pistola na nuca. Para dar um exemplo da selvageria usada contra elas, a pele das costas das três tinha sido completamente removida. Ou seja, os três adolescentes não tinham sido apenas mortas. Elas foram torturadas, violentadas, martirizadas. Elas foram espancadas. Foram usadas contra elas instrumentos capazes de ferir, de cortar, de esfolar. Elas foram penduradas como animais para abate. Duas delas foram decapitadas. E só então elas foram mortas. Foi uma matança lúcida, realizada de maneira que as três resistissem o maior tempo possível vivas. E começa então oficialmente a investigação não agora de desaparecimento, mas de assassinato. E a polícia segue a pista do documento do hospital, aquele rasgado encontrado na cena do crime. Então o primeiro suspeito, a primeira pessoa de interesse é o tal de Henrique Anglès. Ele era um jovem de 23 anos, esquizofrênico e com um retardo cognitivo de tipo médio. Henrique tinha também outros irmãos, todos com a ficha penal suja. Então quando a polícia naquela noite chegou na casa dele pra falar com ele, pra procurá-lo, um dos seus irmãos chamado Antônio escapou pela janela. Mesmo o apartamento da família sendo no quarto andar. Bom, Antônio tinha a ficha suja, muito suja. Ele era inclusive fugitivo da polícia porque ele estava cumprindo uma pena e não voltou pra prisão depois de um dia que ele conseguiu de permissão especial pra sair da cadeia. Além de interrogar todas as pessoas da família Anglès que estavam ali, eles interrogaram também o tal de Miguel Ricard, de 23 anos, que morava ali com a família mais ou menos um ano. Ele também com precedentes criminais. O interrogatório de Miguel durou toda a noite. A polícia ficou especialmente interessada nele quando ele mencionou ser o dono de uma Opel branca, um carro muito parecido com o que a testemunha viu as meninas entrarem. Quando perguntado então pra ele onde ele estava no dia 13 de novembro de 92, ele disse que estava na prisão, o que foi obviamente muito fácil de descobrir que era mentira. Bom, ele fica então sem álibi e o interrogatório termina. Mas algumas horas depois, o próprio Miguel pede pra falar com a polícia, com os mesmos investigadores. E ali ele confessa. Ele diz que foram ele e Antônio os responsáveis pela morte das três meninas de Alcácer. Mas as coisas não continuam assim tão fáceis pra polícia. Nos próximos meses, Miguel mudou bem seis vezes a sua versão do que aconteceu. Às vezes era só ele com o Antônio, às vezes ele acrescentava outras pessoas, outros irmãos de Antônio também. Ele ia mudando. Numa das versões, ele chega a nominar uma outra pessoa, uma pessoa que ele conhecia só como o anão. Até que enfim, chega-se a uma versão final, uma declarada pela polícia como válida. Miguel e Antônio Anglais são muito amigos. Saíam muito juntos, iam às casas abandonadas, à cabanas, principalmente aquela no barranco da Romana. Iam ali pra se esconder da polícia, beber e usar drogas. Naquela noite, viram as três meninas pedindo carona na estrada. Pararam e elas entraram no carro. Antônio, que dirigia o Péu Branca, não parou quando passaram na frente da discoteca Collor. Disse que tinha que voltar pra casa porque tinha esquecido sua carteira. Mas não demorou muito pras meninas perceberem que eles não estavam indo na direção da cidade. Elas pediram então pra ser levadas de volta. Mas Antônio, ainda dirigindo, mostrou uma faca e as ameaçou. Chegaram então à casa abandonada, aquela perto de onde os apicultores tinham suas abelhas. Tony, Miriam e Desirê choravam muito. Tinha entendido tudo. Suplicavam pra que Antônio deixasse elas irem embora. Antônio amarrou Miriam e Desirê em uma viga de madeira já dentro da cabana enquanto torturava Tony. Enquanto isso, Miguel, que segundo ele foi obrigado por Antônio, abusou de Desirê. Cansados, os dois amigos decidem comer alguma coisa. num vilarejo ali perto, Catadal, num bar que eles conheciam, chamado El Parador. Ali eles compraram também garrafas de água pras meninas. Eles voltaram direto até elas e Antônio violando Tomília. Miguel e Antônio tentaram então dormir, ali mesmo, na casa abandonada. Mas as três meninas continuavam a chorar. Então Antônio, com uma espécie de bastão, bateu nelas pra que elas se calassem. Os dois dormiram até a manhã seguinte. Miguel disse que foi acordado pelo barulho que Antônio estava fazendo enquanto batia nas meninas, com predras dessa vez. Os dois saíram então juntos da cabana e quando voltaram, Antônio voltou sua atenção principalmente sobre Desirê e começou a atacá-la também com sua faca, mas deixando a garota ainda viva. Eles fizeram com que as três saíssem da cabana e se dirigissem até onde o carro estava estacionado. Foi então que elas viram o buraco que eles tinham cavado antes. Acho que dá pra imaginar que se elas tinham alguma esperança ainda de sair viva daquela situação, deve ter acabado ali. Antônio não hesitou, pegou uma pistola e atirou na cabeça das meninas que perderam imediatamente a vida. Bom, Miguel Ricard é então condenado a 170 anos de prisão, mas em 2013 ele é solto depois de cumprir apenas 20 anos da sua sentença. Isso porque teve uma mudança na lei espanhola, foi criada uma controversa doutrina chamada Doutrina Paró. Hoje ele é um homem livre e conseguiu desaparecer completamente do radar de jornalistas e curiosos. Mas e Antônio? Bom, ele conseguiu escapar mesmo aquele dia do quarto andar do apartamento da sua família quando a polícia chegou ali procurando por seu irmão Henrique. E até hoje, em 2023, ele segue um dos homens mais procurados pela Interpol e pela polícia espanhola. Isso porque ele chegou a ser condenado, mesmo na sua ausência, pelos três homicídios. Ele foi visto pela última vez em 1993 ainda, a bordo de um navio mercante que se dirigia para a Dublé, na Irlanda. Foi o próprio capitão do navio que ligou para a polícia e fez a denúncia da presença do fugitivo a bordo. Todas as entradas e saídas do navio foram imediatamente fechadas, mas a polícia não conseguiu encontrá-lo. A teoria que eles querem acreditar é a que ele se jogou do navio e morreu, mas nenhum corpo foi encontrado. E ele segue considerado oficialmente um fugitivo. Fernando Garcia, pai de Miriam, segue ainda procurando por justiça. Ele não acredita minimamente na versão dada por Miguel. E o pai de Miriam, junto com um criminalista chamado Juan Ignacio Blanco, já há anos fazem investigações paralelas sobre o caso, mesmo depois da condenação de Miguel Ricardo e Antônio Anglés. E eles conseguiram levar isso para frente por tanto tempo graças a doações muito generosas em dinheiro que chegam de toda a Espanha. Foi até criada assim uma fundação em nome das três meninas de Alcácer. Bom, Fernando acredita que Miguel e Antônio são bodes expiratórios, são peixes pequenos, já que a única prova de culpa dos dois é o depoimento de Miguel. E fica ainda fácil demais dar a culpa a ele mesmo e a Antônio, que fugiu, não foi nem encontrado. Bom, quando Henrique, Anglés, o irmão de Antônio, foi interrogado, ele disse que aquele documento encontrado na cena do crime, mesmo estando em seu nome no dia Henrique, quem usava era Antônio, porque ele usava para ir no hospital e pegar medicamentos fortes, analgésicos fortes, ele era viciado. Ele disse ainda que Antônio tinha dito para ele que ele tinha perdido esse documento poucas semanas antes de começar todo esse caso de Alcácer. E é bem conveniente que a polícia tenha chegado até Miguel, chegado até Antônio só através desse documento. Não tinha nenhuma outra coisa que eles encontraram ali que levasse eles até os dois. E nós não sabemos porquê, mas esse testemunho de Henrique nunca foi usado no julgamento. Um detalhe importante, antes do julgamento, Miguel, obviamente, passou por uma perícia psiquiátrica e foi diagnosticado que ele era um mentiroso patológico e que sofre de mitomania. Ou seja, não existe um bode expiatório melhor. Para a gente ver como a acusação foi baseada exclusivamente no depoimento dele, na cabana, na cena do crime, não foram procuradas digitais nem traços biológicos dos dois. O que não significa que não tinham esses traços ali. Era até um lugar que eles costumavam frequentar de vez em quando, mas isso faz a gente ver como os policiais não tinham nenhuma intenção de provar a declaração deles. Eles aceitaram e basta. Pronto. E infelizmente, a falta de profissionalismo continuou nas análises de laboratório também. O melhor exemplo são as roupas das vítimas, as roupas em que elas foram encontradas. Eles tiraram as roupas dos corpos sem fazer nenhuma análise, eles lavaram e colocaram em sacos de plástico. Como se fosse um serviço de lavanderia. Não tem nenhum sentido. Tudo que foi encontrado dentro e sobre os corpos também não foi analisado. Eles se limitaram a procurar por esperma e digitais só de Miguel e Antônio sobre os cadáveres. E aqui, para mim, tem uma grande prova da teoria do pai de Miriam. Porque procurando os traços biológicos de Miguel e Antônio sobre os corpos, não foi encontrado só dos dois, mas sim de outras dez pessoas. Ou seja, são doze traços de DNA sobre os corpos. Bom, desses doze, dois são Miguel e Antônio, mas dos outros dez, ninguém nem procurou saber de quem são. A essa altura, não é uma surpresa saber que as imagens da gravação das autópsias foi apagada. O Miguel Icard, que passou 20 anos na prisão durante esses anos, ele escreveu diversas cartas para um amigo seu muito próximo. Em várias dessas cartas, ele repete que ele não tem nada a ver com o crime, que ele foi obrigado a contar aquela versão. E ele diz também que durante o julgamento ele tinha muita esperança de não ter sido condenado, já que ele era inocente. Bom, a teoria de Fernando e Blanco é que os crimes são de responsabilidade de uma organização de pessoas poderosas e uma das cabeças dessa organização é o então governador de Alicante, Alfonso Calvé. Segundo a teoria, o governador fazia parte de um grupo de terapia sexual de choque que incluía a gravação de filmes snuff, que são filmes de conteúdo adulto, onde são cometidos atos de sadismo e termina com a morte verdadeira de uma das pessoas envolvidas. Uma outra informação também, mas não confirmada, nunca foi confirmada pelo pai de Miriam, é que um padre de Alcácer, chamado Juan Batista, entregou para ele uma fita VHS. Essa fita VHS foi entregue para o padre por um homem. Ele foi até a igreja, entregou para o padre e pediu para o padre entregar essa fita para o pai da Miriam. E a fita mostrava as meninas sendo torturadas por membros da alta sociedade espanhola. Bom, eu vou falar muito sobre esse vídeo, mas como ele nunca foi usado como prova e seria uma prova obviamente irrefutável, não dá para a gente ter certeza de que realmente existiu. Em 2001, morre o governador Alfonso Cavé e essa teoria acaba completamente esquecida. Mas a família das vítimas não são os únicos a considerar esse caso não solucionado, apesar das duas condenações. Existem muitas pistas não investigadas, pessoas não interrogadas, materiais não analisados. Então, obviamente, as pessoas com tanta informação não processada acabam criando suas próprias teorias. E agora a gente vai ver alguma dessas perguntas sem resposta. Primeiro, dentro do corpo de uma das meninas, entre a terceira e a quarta vértebra lombar, foi encontrado um colar com um pingente em prata muito particular. Uma cruz de caravaca. Essa cruz é considerada um potente talismã para proteger-se do demônio. Ele tem origem muito antiga e é usado, inclusive, em exorcismos para libertar os possuídos. Não foi investigado para saber como ele apareceu ali e nem de quem era esse colar. Mas não parece por acaso que uma das meninas tinha uma coisa assim dentro do corpo torturado dela. O máximo que nós ficamos sabendo foi que isso foi introduzido no corpo dela por uma das duas cavidades íntimas da menina. Uma das explicações poderia ser um ritual ab contra, ao contrário, que seria uma provocação à Eucaristia católica. Ou seja, nas missas negras acontece o ao contrário do que é previsto na liturgia católica. E é assim que, para explicar a presença desse colar, chega-se à primeira teoria, a do ritual satânico. Bom, as pessoas que acreditam nessa teoria usam também como base o fato que os homicídios foram três, que é o número da Santíssima Trinidade. E também explica-se a presença do DNA, dos pelos pubianos, sobre as meninas de tantas outras pessoas, doze no total, seriam as outras pessoas que estavam participando daquele ritual. Bom, o segundo elemento interessante, que na época não foi divulgado e foi considerado insignificante pelos investigadores, foi um símbolo recortado na pele de uma das meninas por um instrumento muito afiado, como um bisturi. Ou seja, não uma coisa que acontece por acaso. A imagem é uma otala, ou otal, que na linguagem rúnica da Escandinávia representa a sacralidade de algo fechado, escuro. Um templo, uma fronteira intransponível, mas também representa algo que está prestes a se transformar, a conclusão de um ciclo vital e terreno. Por analogia, pode representar também a morte. Bom, e a terceira estranheza, digamos assim, não investigada, é a presença de três pedras colocadas sobre os corpos das meninas. Essas pedras não pareciam só caídas sobre elas, elas eram posicionadas, e mais interessante eram pedras fluviais, eram pedras de rio. Elas não tinham como chegar naturalmente ali na montanha se não fossem trazidas. E a presença de pedras mais uma vez remete ao ritual. Outro ponto interessante é que esse caso nunca foi comparado com outros casos, talvez de crianças desaparecidas, talvez de mortes ritualísticas, ou seja, nunca foi cogitada a possibilidade de um criminoso serial, por exemplo. Na lista de coisas não investigadas a fundo, tem também todas as informações que o próprio Miguel deu durante as seis versões diferentes que ele deu. Uma pessoa das seis versões diferentes, ele não é confiável. Por mais que uma delas seja verdade, você tem que provar. E teve uma quantidade gigante de informações que ele deu ali e que não levaram nada. Um exemplo, quem é o tal anão? Não parece tão impossível que ele seja o dono de um dos outros dez DNAs não identificados. Esse caso realmente parece ser baseado só na confissão não confiável de uma pessoa. Ele parece não ter sido investigado. Chegamos então à grande e óbvia pergunta. Onde está Antônio Anglês? Nem traço. Tem uma diferença entre estar numa lista de procurados e você está sendo procurado. O tempo passou e em 2019, quando a Netflix fez um documentário sobre o caso das meninas, a cova onde elas foram encontradas empilhadas virou um verdadeiro ponto de peregrinagem onde as pessoas vão ali e deixam presentes, lembranças, flores para as meninas e para a família delas. Bom, e um casal que fazia exatamente isso e eles quiseram ir ali visitar essa espécie de memorial, eles encontraram bem perto da fossa alguns ossos humanos. Esses ossos foram analisados e se tratava da mão que faltava de Miriam. Bom, a primeira coisa que vem em mente é o serviço mal feito para ser educada que a perícia fez no local. Mas o pai de Miriam, uma pessoa super envolvida no caso, garante com 100% de certeza que aquela mão não estava ali pouco tempo antes. Ela tinha sido colocada ali fazia pouco tempo. Mas é claro que nada foi descoberto a esse respeito. Temos então uma última notícia. Um ano atrás, em março de 1922, uma organização para a luta contra a criminalidade chamada Lakshmi conseguiu que novas análises fossem feitas na Opel Branca de Miguel, que fossem analisados novamente alguns pelos e cabelos encontrados sobre os corpos das vítimas. Enfim, a análise da roupa íntima delas que nunca tinha sido analisada. Mas o resultado dessas análises ainda não foram divulgados, ainda não estão prontos, mesmo já tendo passado um ano. A gente só pode torcer para que eles façam isso o mais rápido possível porque, na verdade, o triplo homicídio prescreve em 2029. Mas essa é uma esperança que resta ainda, que seja feita justiça para essas três amigas, meninas, jovens, mulheres, que não só perderam as suas vidas, mas que tiveram que passar pelo inferno antes. Esse caso provocou uma grande revolta social, principalmente pela parte das mulheres. O caso inspirou diversas manifestações feministas contra a violência às mulheres e contra a sociedade patriarcal em geral. Por que uma mulher não pode tranquilamente sair à noite, sem medo de sofrer violência ou até de perder a própria vida? E depois, se até considerada culpada disso. Obrigada. Obrigada.